Fala galera, tranquilo? Beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver um treco aqui que eu vi esses dias uma notícia. Eu vi a notícia através lá do Dio Linux. É do RS aí também. Abraço pra ele. Mestre do Linux, do YouTube brasileiro. O que que é, galera? Um sistema operacional da Google, o Chrome OS Flex. E é uma variante do Chrome OS que é utilizada em Chromebooks. Esses notebooks mais baratinhos que tem aquele sistema operacional Google, que é com base no Chromium OS. Sabe aquele navegador Chromium? Tempos atrás tu via no PC e achava que era vírus? Mas na verdade é só uma outra versão. Era um outro navegador, assim como o Chrome. Então é o seguinte, galera. Olha só. Experience Chrome OS Flex Today. Uau! Eu vou botar pra traduzir aqui a página, tá? Principalmente o Chrome OS Flex hoje. Sistema operacional que prioriza a nuvem é rápido, fácil de gerenciar e seguro para PCs e Macs. O Chrome OS Flex é uma maneira sustentável de modernizar os dispositivos que você já possui. Qual que é a ideia? É pra ser um sistema operacional grátis, pra instalar num PC velho, num PC antigo, e a gente dá uma sobrevida nele. Será que um sistema legal pra gente utilizar e vale a pena estar instalando? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, que eu fiquei curioso e achei interessante. Porque a gente não testa e não vê se realmente dá pra instalar numa máquina véia, capenga, e dar sobrevida pra ela, né? Pra navegar na internet, fazer um trabalho de texto, estudar, fins. É mais leve que um Windows, talvez? Então é isso aí que a gente vai ver. Se gostar, não esquece, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se junta aqui a nossa turma, me dá o informático, me dá essa força, tá? Muito obrigado, ó. É isso aí. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Eu tenho aqui comigo hoje um notebook Asus Gamer. Esse aqui é um que eu tinha achado na internet, no mercado livre da vida. Não se deixe enganar por esse visual aqui mais arrojado, tá? E o bicho tá sujo, tá podre aqui, ó. Com o tempo parado aí, inclusive a gente tem que dar sequência nesse notebook aqui e recondicionar todo ele. Vai ser legal de ver. Só que eu peguei ele hoje aqui pra gente testar nele. Esse Chrome OS Flex. Ele tem uma placa de vídeo da NVIDIA, que é bem mais antiga. Tem o Intel Core 2 Duo aqui, se não me falha a memória. Memória DDR2. É uma máquina igual ou semelhante um PC LGA 775. Que lá de 2009, lá já é uma parada mais antiga. E vamos ver como é que vai se sair aqui, fechou? Antes da gente começar a ligar aqui e testar, eu só quero ver com vocês aqui, ó. No site mesmo, basicão assim por cima, tá? Pra gente ver juntos aqui qual que é do esquema. Aqui, ó. Como funciona? O processo de instalação desse sistema operacional aqui é igual se tu for instalar um Windows 7 ou um Windows qualquer. Tem que fazer o download da imagem ISO, que já tem aqui em cima, ó. Experimente o Chrome OS Flex. Vou ter que fazer esse cadastro aqui, ó. Rapidão, preencher os dados. Clicar no botão e já vai fazer o download da imagem ISO. E daí com essa imagem ISO, a gente vai passar ela no pendrive, com o programa Rufus da vida. E depois com o pendrive, vai na máquina e faz a instalação. Então nesse ponto aí é bem simples. Alguns pontos de destaque desse sistema, ó. Experimente facilmente a computação moderna com gerenciamento baseado em nuvem, em dispositivos existentes. Reduz o lixo eletrônico e prolongue a vida útil de seus dispositivos existentes, transformando-os em um sistema operacional moderno. Essa ideia é interessante, né? Eu concordo nesse ponto aí, de poder dar uma sobrevida mesmo a uma coisa mais antiga. É mais sustentável. Beleza, legal. Pra quem se perguntar quais são as diferenças desse Chrome OS Flex entre o Chrome OS, o Chrome OS é o que tem nos Chromebooks. Só tem neles. Tem um outro link aqui, ó, do Google, com essas diferenças. Esse Flex aqui é pra gente poder instalar em qualquer máquina, tá? Diferente do que diz aqui do Chrome OS, dos Chromebooks, ó. O Chrome OS, que está disponível apenas em Chromebooks, Chromeboxes e Chromebases. Então é pra gente usar um Chrome OS em qualquer dispositivo. Qualquer notebook, qualquer PC existente. Aí tem diferenças aqui. Inicialização verificada e chip de segurança do Google. Isso é uma coisa que não tem nesse Chrome OS Flex. Até porque a gente vai colocar em várias máquinas diferentes. Não teria esse chip Google. Atualização de firmware, atualização de BIOS do sistema, da máquina. Não tem isso aí. Atualização de BIOS é uma coisa que a gente faz no PC a gente mesmo. Baixar lá o arquivo de BIOS, botar no pendrive e atualizar a BIOS da placa-mãe. TPM e criptografia. TPM que ficou bem famoso agora com o Windows 11. Que requer o TPM 2.0 na máquina pra instalar. Então já veio à tona esse negócio aqui. Isso é o que ele tem em suporte, mas nem todos os dispositivos vão conseguir ser compatíveis. Isso aí realmente é ok porque vai depender do hardware também, da máquina em si. E não só do sistema operacional. Então ok. Ó, colocar máquinas virtuais. Emulação de outros sistemas operacionais dentro desse Chrome OS Flex. Google Play e aplicativos Android. Não tem suporte. Não dá pra rodar isso aí. Então já é diferente do Chrome OS. É meio... Não gostei. Já dá uma desanimada isso aqui. Parallels Desktop. A gente faz emulação de Windows em máquinas virtuais. Não tem suporte. Não dá pra fazer. Ambiente de desenvolvimento Linux. Isso aqui já é um suporte parcial. Dependendo da lista de modelos certificados. A lista de máquinas certificadas, ó. Aí consegue fazer esse desenvolvimento Linux. Que já é uma coisa mais legal, ó. É Google tem uma lista aqui, ó. De certificados, ó. Aí tem coisa da Acer. Várias marcas aqui, ó. Maçã. Os Macbooks aqui. Asus, Dell, blá blá blá. Então tem algumas diferenças. Mas... É isso, bicho. Vamos parar de enrolação. Eu vou instalar aqui o notebook no monitor aqui do canto, galera. E aí a gente bota pra iniciar ele. E vamos começar a testar esse bicho pra ver se é bom ou não. Aí, galera. Tô aqui. Peguei o teclado e mouse sem fio. Pra usar aqui. Eu vou ficar no cantinho, escondidinho aqui. Pra vocês vão ficar de olho aqui na tela, tá? Notebook tá aqui, o Asus. Junto com o mouse, eu tenho que ter aqui meu mousepad da Rise Mode. Ô, carro. Pena hora, tem que buzinar? Ah, não. É almoço. Não. É almoço, pode vir. Pode chegar. Enquanto o editor tá indo lá pegar o almoço, eu vou botar o HDMI aqui que eu esqueci. Aí. Chegou, mamãe? Deixa eu ver. Olha aí, ó, galera. Olha que coisa legal, ó. Se não dá vontade, já não abre o apetite aqui, ó. Olha, essa carinha aqui não tá tão feliz hoje. Geralmente ela tem um sorriso ali. Olha aí, ó. Então tá bom. Pra quem olha os vídeos do canal almoçando, ó, hoje eu vou almoçar junto com vocês. Então tá, galera. Vamos lá. Power On, ó. Vou dar o clique. A gente já vai ver o sistema abrir junto aqui. Pan. Aqui tá só na tela preta aqui mesmo. Xiii. Será que vai ter suporte pra tela externa? Capaz de não ter nem suporte pra uma tela monitor externa? Aham. Agora foi. Eu já fiquei assim, meu. Eu vou desligar pra gente ver e iniciar junto, tá? Eu queria que tivesse dado certo isso aí. Vamos ligar de novo ali? Mas não posso esquecer de falar do meu mousepad bonito num fume RAM da Ryze Mode, patrocinadora do canal MW Informática. Tem um water cooler, CPU cooler, gabinete gamer, fã RGB pra gabinete gamer, cadeira gamer, suporte de headset, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, vários itens pra hardware e informática pra te dar o up no teu PC gamer, hein? Então aproveita aí, galera. Usa o cupom desconto MW Informática que dá 5% de desconto em todo o site da Ryze Mode. Fechou? Acesse o link aqui embaixo na descrição e aproveita. Então aqui, ó, galera. Vamos lá de novo. Ligando o sistema. Tá, aqui é logo de BIOS mesmo, da máquina em si. Aí dá aquele terminalzinho ali. Aí. Tudum. Chrome OS Flex. Ah, um detalhe, tá, galera? Tem um HD aqui dentro dessa máquina, tá? Isso aí pode ser... Não vamos culpar a demora de inicialização pelo sistema operacional. Porque tem um HD, então já sabe. Aí, ó. Um usuário, tá? E abriu já a tela maior. Então assim, galera, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, já me parece meu usuário, tá? Um usuário de conta Google. Minha conta Google aqui mesmo, tá? Pra mim fazer o login. Eu posso, se eu não quero usar uma conta Google, eu posso navegar como um visitante aqui embaixo. E aí eles só passam direto. Ó. Ó o bug aí de vídeo. Ó, ele já abre aqui o navegador. E é isso. Esse aqui é o meu sistema. Ó, galera, eu vou chegar aqui embaixo, que tem uma barra de tarefas semelhante ao Windows. Configurações. Olha só, o menu de configuração abre igual ao Android, cara. É mesmo, mas é igual. Igual, igual, igual. Menus todos aqui, ó. Eu quero configurar telas. Ah, aqui parecem os dois monitores. Tá, a configuração tá certa à disposição. Espelhar tela, não. Exibição estendida. Tá. Resolução, tá? A gente de atualização. 60 Hz, só o suporte. Mas esse monitor aqui, o maior, ele tem, ele é de 144 Hz, mas pelo visto só tem o suporte pra 60. Nossa, até o botão direito do mouse aqui, ó, parece o botão direito de quanto tá dentro do Google Chrome. Do navegador, ó. No sistema operacional, eu clico com o botão direito de qualquer canto aqui, ó. Ó, salvar link, ó. Copiar o endereço do link. Como se tudo fosse um navegador. Uma página da web, eu quero dizer. Que loucura. Então, galera, tô aqui, ó. Vou aqui nas configurações aqui embaixo. Ó, tem minhas redes Wi-Fi. Eu tenho as notificações, ó, muito, muito semelhante ao meu smartphone. Aqui, ó, controle de som. Inclusive, o som aqui, o suporte pras teclas do notebook, dos comandos de aumentar e diminuir volume que tem no corpo do notebook, já não funciona. Ou funciona? Não, funciona assim. Tá funcionando, ó, diminuindo e aumentando. Pode não dar suporte em alguns casos, tá? Aumentei o brilho da tela aqui. Só afetou o brilho da tela do notebook aqui no canto, naturalmente. Ó, recurso de captura de tela. Pion. Capturar. Salvou não sei aonde. Vamos pegar e sair dessa sessão, ó. Sair de sessão de visitante. Eu vou logar aqui no meu outro usuário. Ah, aí tá mais bonito. Ó, até já apareceu mais ícones aqui embaixo. Tem ícone do YouTube. Google Meet pra fazer videochamadas. Messages. As mensagens. Arquivos. Google Agenda. Gmail. Google Chrome. É um bom multitarefa de Office, né? Aqui no canto tem esse botãozinho aqui que é o quê? Pesquisar no dispositivo, em apps, nas configurações e na web. Uma pesquisa universal aqui, vamos dizer. Tem um link pro documentos. E abrindo documentos, faz abrir aqui a página da web, o documentos Google. Aquele editor de texto online, né? E uma coisa que já dá pra ver, mas é uma coisa que dizia na descrição do sistema. Uma plataforma de nuvem, né? Um sistema de nuvem. Erro de carregamento de página. Ai, ai, ai. É um problema de conexão de rede. Desligar o Wi-Fi no canto aqui. Ativar de novo. Aí, agora foi. Ah, tá. Navegação. Olha só. Suporte de driver de vídeo aí. Bugando. Ó, carregou o documento. Agora, um documento em branco. Então, aqui eu trabalharia, né? Ah, vamos trabalhar, então. Vamos editar aí. Texto de teste. E teste de texto. Uau. Wilbert Miguel. 2022. O poeta. Olha aí, ó. Bom demais, né? Vou fechar o documento. Tá, aqui botão direito, ó. Posição da estante. Será que eu posso arrastar isso aqui? Não. Não vai, ó. Icones aqui na área de trabalho, né? Talvez o nome seja outro. Ah, tá. Estante é a própria barra. Entendi. Então, não é pra ter ícone aqui? Definir plano de fundo. Paisagens naturais. Não. Ilustrações. Ó, os bichos. Ih, rô. Ah, dá pra clicar nela e arrastar também, ó. Ah, aí abre os apps, ó. Não sabia. Sabia, não. O que tem aqui, galera? Tem a planilha. Aí um documento novo de planilha. Trabalhar. Beleza. Isso tudo aqui eu tô conectado na rede, tá? Usando meu Wi-Fi aqui. Ah, vai fazer uma planilha. Beleza. Assim, nesse hardware mais antigo aqui... Tá indo, né? Tá fluindo. Tá fluindo. Ó, apresentações. A animação não é tão fluida assim. Eu digo assim, agora que eu tô com a conexão de rede, beleza, demora o tempo de carregamento da rede mesmo, carregando a página de internet, que é essa aplicação. Mas, o sistema tá indo. As animações não são tão fluídas. Câmera. Será que vai ter suporte aqui pra webcam? Vamos ver. Ó, vai tá pegando eu aí, ó. Legal. Ou seja, já deu um suporte a menos pra webcam, né? Na ativa do aparelho. Putz, a resolução é feia aí. Ele tá na máxima já. Mas esse notebook é antigo demais. Ó, tava melhorando aqui, ó. Tô ficando careca. Eu tô chorando. O que mais a gente tem aqui, galera? YouTube, YouTube Music, mensagens, Google Agenda. Play Books, Play Movies. Aí tem aqui, ó, Terminal Linux, SSH. Aí já é coisa que eu não domino. Deve ser referente àquele ambiente de desenvolvimento Linux. A gente chegou a comentar mais no início do vídeo. Arquivos. Vamos ver como é que é a navegação de arquivos na máquina aqui, ó. Meus arquivos aqui em cima. É bem igual a o Google Drive. Abrindo o Google Drive. Tem as pastinhas aqui na lateral, mas é pra ser meus arquivos locais mesmo. Botão direito, nova pasta. Test. Abre a pasta. Localmente eu conseguiria salvar uma planilha. Vamos ver aqui. Fazer download. Open document. Tá? Mostrar na pasta. Tá na minha pasta de downloads. Vou recortar e botar na minha pasta test. Maiúscula. Tá? Salvei localmente. Se eu quiser abrir essa planilha agora. Não é... Ó, não consigo abrir. Aqui na máquina o arquivo desce, ó. Mas se eu tiver aqui, então, no planilhas, eu quiser abrir o planilhas. E daí do planilhas eu quiser abrir um arquivo. Vamos ver. Arquivo. Abrir. Tá? Eu vou aqui em upload. Selecionar um arquivo no meu dispositivo. Minha pasta de teste é a planilha que eu fiz antes. Tá fazendo o upload da planilha. Abril. Bem complicado, né? Mas aparentemente ele vai ficar salvando na nuvem. No Drive mesmo, na minha conta. E lembrando, eu abri aqui e loguei. O meu usuário é um login da minha própria conta do Gmail. Então ele já vincula o meu Drive. Já vincula tudo. No Google Photos também já fica tudo armazenado. É realmente 100% nuvem, tá, galera? É isso que eu tô notando aqui. No menu de configurações. Ó, a gente volta aquele menu bem parecido com o Android, né? Muito, muito parecido. Personalização. Plano de fundo. Protetor de tela que tá desativado. Mas pelo visto dá pra ativar. Gerenciar meus apps. São aplicativos bem básicos aqui. Lembrando que não tem suporte pra Play Store também. Então realmente me faz pensar que a gente fica preso no que que tem aqui, né? Eu vejo outra forma que eu poderia colocar mais aplicativos daí. A configuração de data, hora, idiomas. Agora o teste final. Se eu desligar meu Wi-Fi. Aí acabou, né? Vou abrir planilhas. Já abriu diferente. Planilhas. Ah, abriu a última que eu tinha aqui. Mas eu posso fazer uma nova. Tem só uma planilha de sem título. Mas não aparece aqui o botão mais, né? Trabalhando offline. Aparentemente, eu consigo abrir arquivos recentes e dar uma trabalhada mesmo se não tiver internet. É o que tá aparecendo aqui. Ó, e aqui em cima daí eu tenho a informação que as alterações foram salvas nesse dispositivo. Ao contrário do que se fosse feito na nuvem. Então eu acho que sem rede não fica 100% inútil. Se o cara quiser ao menos digitar um texto. Certo? Porque hoje em dia é muito difícil o cara ficar offline, né? Ó, o mesmo arquivo que eu abri antes. É isso que aparece pra mim. Ah, não tô louco não, né? Ah, não. Aqui embaixo tem o mais, ó. Ah, meu. Tô cego demais. Tu é louco. Ah, não tô louco não, né? Não, nada a ver, irmão. Novo do documento. Teste 2. É, ele vai salvando tudo no PC. Interessante. Então, galera. Sobre o Chrome OS Flex. Minhas primeiras impressões aqui usando o sistema junto com vocês. Me atrapalhei em alguns momentos. Um pouco desatento em certas partes aqui. Que testando e gravando junto com vocês. A gente fica meio bobo às vezes quando tá a câmera ligada. Daí tu fica meio tonto. Mas assim, minhas primeiras impressões com o sistema. É que o negócio é simplão mesmo, cara. A ideia aqui é realmente dar sobrevida pra uma máquina mais antiga. Questão de jogar, cai fora. Esquece isso aí. Essas funções realmente de estudo, digitação de texto, planilhas. Funções de trabalho reais, do dia a dia. O cara que usa o PC realmente pra trabalhar, pra gerar alguma coisa. Pro dia a dia, cara. Brutalidade. E óbvio, pra rede social também vai dar certo, né? Com o navegador aqui, pô. YouTube já com suporte direto. Clique direto no YouTube. Link direto ali pra videochamadas, mensagens e tudo mais. É realmente uma funcionabilidade de quase um celular que tem o Android. Numa máquina mais antiga. Testando dessa forma, eu achei legal. Com conexão à internet, é bacana. Não travar, não utilizar nesse sistema mais antigo aqui. Que é um Core 2 Duo, tá? E são 2 GB DDR2, confirmando o sistema. Achei bem interessante. Tem o HD também, não tem nem SSD. Tinha algumas travadinhas assim de animação. Não puxar ali, que não é tão fluida. Mas bacana. Vamos pra festa. É hoje que eu vou gastar meus DRL. Hehehe, boi. Sobre condições de uso offline. Aí eu tava com o pé atrás, tá, galera? Porque realmente é um sistema muito baseado, muito dependente de nuvem. Assim como é o Chrome OS também. Só que o editor de texto, editor de planilhas, editor de apresentações, até que foi legal. O negócio só abre, permite a edição, permite o trabalhar. E vamos ser sinceros também. Hoje, se eu for fazer algum trabalho de digitar um texto, vou dar um exemplo do meu uso no meu dia a dia. Se for escrever algum roteiro, tudo que eu já tenho certinho, o que eu vou fazer, aí beleza. Escreva aqui no notebook, escreva num rascunho e tá pronto. Mas qualquer outro trabalho que a gente vai fazer hoje em dia, a gente depende de pesquisa. E pra pesquisa, tu vai ficar num livro? Fica também, né? Só que tu usa muito na internet. Então é meio difícil hoje o cara ficar desconectado 100%. Então assim, esse ponto mais negativo de perder funcionabilidade por estar offline, é uma coisa que quase não vai acontecer. Porque o cara geralmente vai estar conectado num Wi-Fi e tu usa bem o sistema. Então assim, esse ponto eu acho que até se anula. Uma coisa que eu não gostei é a falta de suporte pra Play Store e instalação de aplicativos Android. Porque o visual aqui é a mesma coisa, cara. Quase como se eu tivesse um celular com a tela grande. É muito semelhante o sistema. Não sei por que que não implementaram aqui o suporte pra aplicativo. A virtualização de Windows eu acho que nem é tão necessário assim. Porque se tu tem um PC antigo que já no Windows não tava rodando bem, por que que tu vai querer virtualizar ele? Sei lá, eu não vejo um cenário assim no que que chega aqui pra atender esse sistema aqui. Que é justamente dar uma sobrevida com um PC mais antigo. Essa é a principal ideia. Então achei legal, galera. Achei legal mesmo. Ocupa pouco espaço no HD e dá pra dar uma usada legal. Realmente o sistema não travou muita coisa, cara. E é um PC mais antigo que dá umas trancadas, tá? Uma coisa que eu fiquei meio assim também é sobre a instalação de novos apps. Eu não sei como é que eu instalo outro aplicativo. Se eu quiser fazer uma edição de vídeo, por exemplo, como é que eu faço? Não sei. Esse é um ponto negativo. O pior de todos eu colocaria. Essa falta de suporte pra outras funções, né? Além do básico. Pode ser que exista. Mas nesse momento eu desconheço. E no geral achei legal, cara. Achei bem legal mesmo, galera. E é isso pro vídeo de hoje. Lembrando, aviso muito importante. Método MW 3.0. O meu curso de hardware, montagem e manutenção de PC e notebook. Que é aprender a mexer com o computador. Comprar um PC velho na internet. Limpar ele, recondicionar. Usar pra ti. Depois até revender. Ou só comprar barato mesmo e aproveitar. Que é deixar de ter medo de mexer no teu computador. Abrir ele, fazer limpeza, fazer um upgrade. Colocar um SSD. Colocar mais memória RAM. Trocar placa de vídeo. Trocar processador. Atualizar a BIOS da placa-mãe. Atualizar a BIOS da placa de vídeo. Aprender a reparar. Aprender a analisar os componentes eletrônicos que tem dentro do teu computador. MOSFET, capacitor, bobinas, resistores. Tudo isso a gente vê no Método MW. E na semana que vem, galera, vai ter a abertura da nova turma de 2022. Oportunidade, aproveita. Ó, vai no link da descrição do vídeo. Que tá falando do Método MW. Clica nele e cadastra o teu e-mail. Não perde tempo, tá? Cadastrando o e-mail agora, vai ganhar uma aula de graça. Lá dentro do curso. Uma degustação. Pra te ver como é que eu ensino. Como é que é didática. Como é que funciona. E também tu vai ganhar um e-book de introdução a hardware. Ó, é dois presentinhos aí. É só cadastrar o e-mail, galera. Só clicar no link e botar o e-mail. Pronto. Que demais! Pra que eu preciso do teu e-mail? Pra te avisar tudo e todos os detalhes do Método MW. Na semana que vem. E pra te dar o desconto. É só pra isso que eu preciso. De verdade. Pra te informar. Na semana que vem eu vou te mandar um monte de e-mail. Eu vou te encher o saco. Vou ser sincero. Vou. Por quê? Porque tu não pode perder essa oportunidade. É de verdade. Na versão 3.0 do Método MW. Que é lançamento desse ano. Tem novidade de aula de rede. De como criar uma rede privada. Um servidor local na tua casa. Interligar os teus PCs. Configurar tudo. E aula de CFTV. Como fazer o cabeamento. Configuração de software. Das câmeras. Sistema de monitoramento. Circuito fechado. Que tu vai aprender a fazer. Pra botar no teu celular. Pra olhar as câmeras. Pra botar num tablet. Todo ano tem atualização nova. Com conteúdo pra gente expandir os horizontes. Do Método MW. Além de só hardware e informática tradicional. Que a gente vê aqui no canal. Então é mais coisas que tu vai aprender. Pra te saber por conta mesmo. Pra te não precisar contratar alguém pra fazer. E tu mesmo gosta de fazer. Por hobby tu gosta de mexer em computador. Quer aprender pra parar de depender de assistência técnica. Porque tu não confia no trabalho. Isso é uma coisa muito comum. Ou quer fazer como hobby e ganhar dinheiro com isso. Imagina tu ser o técnico da tua família. Que tá lá pra todo mundo. Isso acontece também. Eu tenho aqui um parente. Que é o instalador de ar-condicionado. Pra galera da família. E assim vai. Tem gente que também transforma no trabalho integral. Então aproveita galera. Acesso o link da descrição. Cadastro teu e-mail tá? Vou te encher o saco no e-mail lá. Vou te mandar todas as informações. Vou te mandar o desconto pra te poder comprar. Melhor custo-benefício do mercado. Pra te aprender a lidar com PC. Notebook. Com introdução a eletrônica. E rede. Melhor preço de curso do mercado. Tô te falando. Isso é fato. E se depois tu ficar enjoado dos e-mails que eu ficar te mandando. Tem um botãozinho lá que tu só clica ó. Parar de receber informação. Pronto. Acabou. Aí tu ganha uma aula de graça. Ganha um e-book. E pronto. Simples assim. De verdade tá? Aproveita a oportunidade. Meta DMW 3.0. Cadastro e-mail meu. Agora. E galera. É isso aí pro vídeo de hoje. No geral. Chrome OS Flex. Vou dar uma nota aí de 6 de 10. Pra esse sistema aí. O que mais me incomoda mesmo é a ausência de Play Store. E de aplicativos Android. Que eu acho que seria interessante ter o suporte aqui. Por toda a semelhança que tem esse sistema aqui. Com o sistema Android né cara. Tu te sente no celular né. E me diz aí o que vocês acharam galera. Acharam bacana o sistema. Que é funcional. Dá realmente uma sobrevida. Tu tem um PC antigo aí. Tu colocaria esse sistema aí. Pra dar uma brincada. Testar ao menos. Tu daria uma chance. Deixa nos comentários que eu quero saber tá. Galera. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau.